Hoje eu tô aqui pra te mostrar um jogo MMORPG diferenciado, com uma pegada Cyberpunk. Ele ainda é recente, ele tá lançando algumas versões, deixando a comunidade testar, até premiando algumas coisas ali. E esse jogo pode ser um grande sucesso no futuro. Fica comigo nesse vídeo que tem muita coisa boa pra te mostrar. Bom, galera, eu acabei esquecendo de avisar pra vocês a informação-chave desse conteúdo aqui, que é essa parceria que a RUB3 fez com o Metacine pra gente ter a oportunidade de ter acesso a esse Alpha exclusivaço, com 50 vagas aqui só pra vocês que é do canal, basta você vir aqui com calma e acessar os links e somando pontinho aquele arroz com feijão que a gente já tá cansado de saber como funciona, beleza? E assim você vai ganhar. Vou até ali aqui, ó. Salve família! Eu sou o Clem, se você não me conhece, é uma honra te conhecer e te receber por aqui. Bem padrão, né? Vou anunciar que estaremos sorteando 50 vagas para o Alpha do game Metacine. O jogo está bacana, bem desenvolvido e vem com uma proposta super interessante de integrar o Web2 com o Web3, beleza? Então se você é um amante de MMORPG ou se você curte o mundo Web3, não fique de fora dessa. Lembre-se, quanto mais você compartilhar e completar missões, mais chances você vai ter de fazer parte desse grupo seleto de testar o game e participar de uma pool de recompensa de 100 mil dólares. Eu não falei errado, vocês não ouviram errado. Tem uma recompensa para quem for os testadores, por isso que é um grupo fechado de pessoa. E eu vou dar uma dica-chave. Faça aqui, por aqui pelo canal, faça também por outros criadores de conteúdo, de Egola, Sales, Mores, enfim, rapaziada. Vocês vão ter oportunidade. Não pense, pô, 50 vagas é pouco, mas é realmente um grupo seleto de pessoas que vão conseguir entrar, jogar ali com a gente, trocar uma ideia. Mas aí são vagas para outros criadores também. Então aqui eu deixo isso aberto. Vai lá, a gente não é concorrente um do outro, a gente é um grupo de amigo que trabalha em prol da comunidade. Um ajuda o outro, a comunidade ajuda a gente e a gente ajuda a comunidade. Isso aqui só foi possível, só é possível sempre, graças a vocês também. E claro, agradecer a Ruby3 por dar essa oportunidade de a gente estar conseguindo contato com o Metacine, que é um jogo que está ouvindo bastante a comunidade e vai trazer essa novidade bacana para a gente. Então não esquece, aqui está marcando 4 dias restantes, mas eu acho que eu vou conseguir mudar isso aqui para 5 dias, beleza? Então vocês devem ter aí 5 dias para estar participando disso aqui, vindo aqui fazendo todas as tarefas para aumentar ainda mais as chances de vocês ganharem, maravilha? Salve família, para quem não me conhece, eu sou o Clay, é um enorme prazer em te conhecer e te receber aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje vamos falar de Metacine. Esse joguinho que vocês estão vendo aqui atrás é uma gameplay do jogo, nem parece NFT, não é verdade? Mas sim, é um jogo NFT, é um jogo Playtorn, onde a gente vai poder jogar ali e ganhar com ele futuramente, beleza? Aqui a gente já tem todo um layout do jogo, etc. E aqui atrás mais ou menos uma jogatina, mas fica tranquilo que eu ainda vou entrar no jogo aqui nesse vídeo e te mostrar uma gameplay e te explicar um pouquinho também sobre as coisas lá dentro do jogo. O site é muito bonito, mas eu vou dar uma passada rápida aqui, ele vai explicar só algumas coisinhas. Em resumo da história, rapaziada, Metacine é uma era pós-apocalíptica, desde que uma super tempestade fatal congelou todas as criaturas instantaneamente e quase destruiu toda a civilização humana. Esse é o resumo da história. Aqui algumas características do jogo. O jogo vai ter um sistema aqui de MMORPG com combate PvE, PvP, milhões de jogadores aprimorando também os seus NFTs ali, ou seja, progredindo no jogo. Alguns ativos que serão nossos NFTs, com valores aqui de natureza própria mesmo, cada um vai ter um valor ali dependendo da raridade, algumas coisas assim. Ao lado a gente tem aqui uma parte onde o jogador vai fazer parte da governança com sistemas tributários aqui e também algumas guilds locais em servidores. E teremos aqui algumas combinações também e criações. Isso aqui eu não sei muito bem como vai funcionar, mas pra frente a gente deve entender. Criação de mod e NFT com editores no jogo em terras NFTs. Roadmap aqui a gente já teve algumas versões, inclusive um Alpha, que eles deixaram disponível pra comunidade testar. Eu não participei desse, mas isso aqui a gente vai ter a oportunidade de participar e eu vou mostrar pra vocês já o jogo já já e algumas outras coisinhas que estão por vir dentro do roteiro aqui. Então a gente deve ter esse jogo em breve. Por isso que eles estão insistindo em pedir a opinião da comunidade sobre como estão achando que o jogo tá, como é que pode melhorar, como é que vai ser daqui pro futuro. Isso é muito legal ouvir a comunidade. Passando aqui a gente tem os parceiros que já tem bastante coisa, inclusive o Pouco Starter tem outras coisinhas bacanas aqui também. Já tem bastante parceria nessa parte. E finalizando o site aqui com a equipe. A equipe ela não tem um rosto aqui, mas acredito que como é um grande projeto deve ter um KYC, uma audistoria, alguma coisa do tipo futuramente pra gente ficar de olho também. Aqui em cima do site, clicando em Apóstolo NFT, a gente vai pra uma outra aba. A aba é essa que nos traz aqui nessa parte onde a gente pode comprar NFTs caso você queira comprar. Ele vai explicar tudo direitinho aqui como vai funcionar. O que é o NFT Apóstolo Metacine? E ele vai explicar aqui, ó. Apóstolo é uma coleção de 500 NFTs generativos de edição limitada, criada no Metacine, um MMORPG na blockchain de última geração para jogadores em massa. Os detentores do NFT Apóstolo tem acesso antecipado às versões de testes e a versão oficial do Metacine. Eles são elegíveis para obter NFTs avançadas no jogo gratuitamente e ser qualificado também pra participar de competições exclusivas. E aqui como obter. Vocês podem entrar nos canais de comunicação do projeto e tirar todas as dúvidas com eles. Eu até sugiro que você fique por dentro porque tá rolando muita coisa nos canais de comunicação. E aqui falando um pouquinho sobre isso aí, né? Que serão só 500 NFTs limitados. Você pode entrar, comprar, adquirir ele aqui e depois futuramente você vender no mercado. Ah, Clem, eu não consegui ele no começo. Como é que eu vou fazer? Depois você pode comprar ele no mercado do jogo. Eles estão soltando muita informação nos canais de comunicação e aqui também que a gente consegue algumas informações sobre essa whitelist e outras coisas também. Então vem aqui e segue eles no Twitter. Tem também Discord e grupo do Telegram. O grupo do Telegram tem quase 3.200 pessoas e o Discord aqui com 9.600 pessoas, beleza? 504 pessoas online. Eu sugiro fortemente que você entre pelo menos no Twitter e no Discord. Agora cá estou eu dentro do jogo. Eu tava jogando um pouco, conhecendo o jogo e tudo mais. Aqui a gente tem já todo o joguinho funcionando. Eu entrei aqui e subi, né? Em cima desse negocinho aqui, mas vou descer pra mostrar uma coisinha pra vocês. Vocês lembram do Arque World? O Arque Age, o Arque World? Eles tiveram um sucesso absurdo. Estão tendo, né? Que bom por isso. Como o MMO. E aqui tem algo também parecido. Lá tem umas landzinhas que vocês conseguem colocar pra minerar e depois vocês ir lá e recolher. Aqui ainda é um pouco mais completo porque você tem como ter a informação. Aqui do outro lado, se eu não me engano, tem uma já minerando. Deixa eu ver aqui. Não, não tá mais aqui. Então vamos colocar uma aqui. Eu chego na maquininha aqui. Eu vou lá, coloco, escolho o que eu vou fazer. Que ele mostra o tempo, o que eu vou receber em troca, etc. E eu coloco ali ele pra minerar pra mim. E com isso eu vou ganhar algumas coisinhas aqui futuramente. Beleza? A máquina vai começar a fazer esse trabalho aqui pra mim. Automático. Tá vendo aqui? Fica meu nomezinho aqui em cima. Mostra que eu tô minerando e eu tenho aqui um acesso exclusivo a isso. Que pode mostrar aqui pra mim quanto tempo falta. Pra eu não ficar vindo aqui à toa. Então nessa parte eu vou ter aqui todas as informações que eu preciso saber, beleza? Dos minérios que eu vou ter. Tá vendo que tá minerando aqui, etc. E quando eu posso voltar pra resgatar isso aqui. Isso facilita pra caramba, gente. Eu achei bem completa essa parte aqui. Além de estar dando muito certo em outro estilo de jogo. E a gente vê que boas coisas, sim, devem ser copiadas e melhoradas. E foi o caso disso aqui. Além disso, clicando aqui no meu personagem, eu tenho várias informações. Uma dela é minha mochila com todos os itens que eu peguei e dropei dos bichinhos aqui no chão, beleza? Não gastei nada pra ter esses itens aqui. Me mostra tudo que eu tenho equipado e os outros itens sobrando. Aqui mostra a informação do meu personagem, quanto ele tá de HP, máximo MVP, o dano. Tudo, tudo, tudo mostra aqui. E mostra também uma parte de customização. Então isso indica que a gente terá skins aqui dentro. Cara, eu acho maravilhoso o jogo que tem skin. Por exemplo, eu posso ver o skin dos meus personagens aqui, ó. Uma roupinha diferente, alguma coisa do tipo. Isso aqui é muito bom. Essa daqui tá linda demais. E essa daqui também, meu Deus do céu. Essa daqui é uma das que eu quero ter. Mas já pela corzinha aqui, a gente vê que a raridade vai ser bem difícil de ter, né? Temos também as skins das armas, ó. Vocês podem ver, fica bem bonita essa área de skin aqui, cara. Muito bacana mesmo. E aqui, vocês podem ver que tem várias classes. Por exemplo, tem a classe aqui de espada, que é o single blade. Tem o boxeador. E temos também aqui esse machine gun, esse shotgun. Podemos chamar assim, beleza? Que ele usa arma. Realmente uma arma aqui, que é a classe, inclusive, que eu escolhi pra eu ter aqui no jogo e evoluir com ela. Cada classe tem um estilo de jogo e skills diferentes. Por exemplo, a minha aqui, que é EM gun, eu tenho aqui as minhas skills. Eu só liberei uma. A outra, pra eu liberar, eu preciso pegar esse chipzinho aqui. Porém, eu ainda não tenho. Mas pra explicar pra vocês um pouco mais sobre isso aqui, tem um vídeo lá no Twitter que eu separei. E vou colocar pra vocês, pra vocês terem a noção exata de como fica forte o personagem depois de upado. Aqui nessa tela dá pra explicar exatamente. Ali ele colocou o modo single blade, colocou o boxe e ele escolheu um. Tá vendo que ali ele vai ter habilidades? Ele tem a habilidade 1, 2, 3. Tem o R dele, que seria basicamente o ult. Tem a 4 ali também. E aqui ele mostra num exemplo como é que vai soltar ali. Ele pode ativar a especial do personagem, soltar as habilidades pra matar um boss, pra derrotar alguém no PVP. E tem muito PVP dentro do jogo. É insano, é muito maneiro a parte da jogabilidade com PVP. Outra parada maneira que dá pra você forjar e melhorar o seu equipamento. Dá um upgrade nele. Claro, isso aqui é um equipamento primário e eu não faria isso, mas eu vou fazer no modo demonstração aqui. Eu posso escolher o item que eu quero evoluir, clicar aqui pra evoluir, selecionar o item. Percebam que ele tá no level 0 de 15. Se eu selecionar 1, ele vai pro level 2. Ele vai pro pano, pano, pano. Ou eu posso selecionar aqui todos. Vou até fazer isso aqui pra mostrar pra vocês. E vai gastando um pouquinho disso aqui que a gente ganha dentro do jogo. É como se fosse uma moeda que a gente tem dentro do jogo e utiliza pra progredir e deixar os nossos personagens mais fortes. O pay vai aumentando o meu poder de combate e com isso eu vou ficar mais forte. Vou soltar skills mais rápido ali e tudo mais. Enfim, vai melhorar pra caramba o meu personagem. Isso aqui eu achei da hora demais, velho. Temos também aqui as questzinhas que a gente vai fazendo. Se eu clicar na missão, ele vai automático pra missão. Isso aqui é bom demais. Mas a gente sabe que alguns jogos até isso aqui, a gente tem que fazer manualmente. Isso é um pouco sinistro, né rapaziada? Já que a gente tem ali, às vezes, que parar um pouquinho pra descansar a mão ou alguma coisa do tipo. Calma aí que me bateram e não vai ficar assim não, meu parceiro. Já vou começar a dar uns tiros aqui já. Ó que maneira a minha habilidade 1, ó. Eu ativo a habilidade, ó. E ela vai soltando meio que um escudo ali. É difícil falar, né? E tentar explicar ao mesmo tempo. Ela solta um escudo ali e vai atirando. Cara, essa personagem aqui, eu achei muito top. Ela tem um dashzinho dela aqui. Ela pula também, ó. Você pode dar dois pulos. Você pode dar dois pulos e um dash, ó. Eu posso escolher aqui, ó. Dá dois pulos, um dash. Cara, é muita coisa que dá pra fazer. Olha essa planada de voo. Você tá doido, meu parceiro. Deixa eu ir lá pra missão, senão eu não concluo essa missão aqui nunca. Ficar parando pra bater nos bichinhos ali. Outra parada muito maneira, rapaziada. É que quando você vai completando a missão, ela vai mostrando a barrinha aqui quanto falta pra acabar. Muito da hora, né? Você pode clicar aqui também e ver a recompensa que você vai receber. Aqui no modo Adventure, se você clicar, mostra tudo o que você fez. E você pode vir recebendo as recompensas, tá vendo? Eu vou recolhendo a recompensa e eu ganhei até equipamento top. Equipamento azul aqui. Eu ganhei de graça. Nem vou precisar comprar ou evoluir o meu. Nada do tipo. E quando você completa toda a quest ali de todo o local da região. Você ainda ganha essa caixa maior aqui. E eu deixei pra abrir com vocês, ó. Vamos ver aqui. Aqui ela já mostra a recompensa. Além de eu ganhar caixinhas menores ali também. E eu posso voltar agora pra abrir essas caixas menores. Equipando o item sempre, você vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E as caixinhas vocês podem utilizar também pra abrir elas aqui dentro. Tá vendo? Agora eu acredito que eu consiga até upar a minha habilidade. Uma vez que eu ganhei o chipzinho que eu precisava aqui, ó. E nas partes das missões, fica bem claro o que a gente tem que fazer aqui pra tá eliminando os bichinhos e tudo mais. Claro que ainda tá em inglês. E eu acredito fortemente como eles estão puxando muito a comunidade BR pra dar um feedback. Que vai ter sim no lançamento ali o jogo traduzido bonitinho pra gente, beleza? Se não tiver, a gente pode entrar lá nos canais de comunicação e cobrar deles. Pô, lança a versão em português também pra gente tá jogando, etc. Tudo isso a gente pode falar porque eles são bem abertos ao público. E eles lutam e prezam por isso. A comunidade ser ouvida ali e a gente, de fato, fazer um jogo que os jogadores se agradem e a comunidade também abrace o projeto. Clicando aqui em cima, a gente tem informação da nossa carteira, todo o nosso layout, onde a gente vai poder utilizar aqui os tokens da plataforma. Comprar, negociar, trocar, vender. Enfim, rapaziada. Praticamente tudo. Essa parte também tá bem agradável. Uma coisa legal que você pode mudar isso aqui de posição pra não atrapalhar. Você mexer o HUD aqui e colocar isso aqui onde você bem entender. Outra coisa bacana é que você pode escolher pra botar automaticamente. Então você não precisa estar atento ali. O jogo meio que vai ficar um pouco, sim, de forma agradável no automático a todo o público. Tanto aquele público que não gosta de nada automático, quanto a rapaziada que trabalha, não tem muito tempo e precisa que, às vezes, o jogo seja pelo menos um pouquinho automático. Além disso, na configuração, você consegue mexer e mapear todas as teclas aqui sobre o que vai fazer e o que não vai. Mexer também nos gráficos, caso vocês queiram colocar no máximo, pra ver a qualidade do jogo no máximo. Eu vou até mudar aqui pra mostrar pra vocês. Se liga na qualidade do jogo no máximo. Mano, tá muito, muito bem feito, velho. É bem desenhado. Tem um sistema de câmera aqui que você pode aproximar a câmera, ó, pra enxergar melhor o personagem. Ou tirar uma print de alguma coisa que vocês queiram ali. Porque, cara, tá lindão, lindão. E, pelo fato, mesmo ele não estando na versão final ainda, ele tá bem completo. Além disso, a gente tem também aqui um shopping. E o shopping, o que me agradou, é que vai ser tudo no token do projeto. Não vai ter nada de cartão de crédito, nada. Tudo que você quiser adquirir aqui dentro vai ser no token. Isso faz o quê? O projeto ter valor. O token ter valor. O token ter queima. Então, isso aqui, cara, tem que ter em todos os jogos. Vamos continuar torcendo pra eles continuarem acertando e a gente passando no nosso trabalho o feedback pra eles lá. Dando a resposta do que a gente achou. Sobre o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários que eu vou estar enviando também alguns comentários pra eles. Vou mandar link do vídeo pra passar o feedback da comunidade. Bom, galera, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo, assim como eu gostei de gravar. Se vocês querem mais vídeos sobre Metacine aqui no canal, deixa no comentário. Deixa muito like também pra tá fortalecendo esse vídeo aqui e divulga ele pra mais pessoas. Assim, o projeto vai ter uma noção básica que a gente aqui no Brasil tá sim gostando do projeto, que é pra trazer servidor pra gente, que pode traduzir o jogo que a gente vai jogar e vai bagaçar todo mundo aqui no PVP. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus que é a base de tudo. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!